Alô, pessoal! É nóis, hein? Chegando pra quebrar tudo, faz super bem! Feito a luz do sol, achou uma pressa no meu peito E eu que tive medo de me entregar Se fosse combinado, não seria tão perfeito Cada dia você me querendo mais Sempre chegando, dominando Trazendo a essência do amor O sorriso, o carinho Ela me ganhou com esse jeitinho Vem que tem, que tem amor Vem que tem, que tem desejo Vem que tem, cola em mim, minha flor Vem ganhar um chameguinho Vem me dar muitos beijinhos Vem, meu bem, vamos ver no que vai dar Vem que tem, que tem amor Vem que tem, que tem desejo Vem que tem, cola em mim, minha flor Vem ganhar um chameguinho Vem me dar muitos beijinhos Vem, meu bem, vamos ver no que vai dar É só deixar rolar É só deixar rolar Os irmãos mais top do Brasil Camila e Thiago Canta essa bola comigo É, Lino Souza Vem que tem Feita luz do sol A chão abaixa no meu peito E eu que tive medo de me entregar Se fosse combinado não seria tão perfeito Cada dia você me querendo mais Sempre chegando Sempre chegando, dominando Trazendo a essência do amor Um sorriso, um carinho Ele me ganhou com seu jeitinho Vem que tem, que tem amor Vem que tem, que tem desejo Vem que tem, cola em mim, minha flor Vem ganhar um chameguinho Vem me dar muitos beijinhos Vem, meu bem, vamos ver no que vai dar Vem que tem, que tem amor Vem que tem, que tem desejo Vem que tem, cola em mim, minha flor Vem ganhar um chameguinho Vem me dar muitos beijinhos Vem, meu bem, vamos ver no que vai dar É só deixar rolar Camila e Thiago Que legal, obrigado Ei, só faltou as pingas pra nós Vem que vem Ei 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 Obrigado.